É churrasco barato que vocês querem? Então toma essa manta de linguiça recheada. Essa só vai dois ingredientes e é sucesso em todo churrasco que eu faço. Vem comer! Começa retirando a massa da linguiça e a dica é usar ela ainda gelada no papel filme pra auxiliar. Vamos moldar metade da massa em retângulo e rechear com mozzarella. E outra dica é passar um pouco de óleo na mão pra não grudar. Cobrir agora com a outra metade da massa e levar numa grelha de peixe dessas que todo mundo tem em casa. Bora levar em calor médio por 15 minutinhos de cada lado na minha churrasqueira de nozes. E pra chegar de voador eu sirvo com o meu time Tchurri que tá nos comentários e uma brama estupidamente gelada. Carimba que é top papai, faz aí me conta.